Mas tem aquele pai que em casa ele é de um jeito e na rua ele é de outro. As mães sabem disso. É aquele que os filhos têm medo de falar com ele. É aquele pai rígido demais. Os meninos chegam tudo... Pai, diz o que é. Pai, me arranja dois real. Pra eu comprar uma coxinha lá na escola. Porra de dinheiro, rapaz. Menino, pensa que eu sou feito de dinheiro. Todo dia pedindo dinheiro. Comprar coxinha, rapaz. Não tem banana em casa, não tem pão. Tira o miolo do pão, bota a banana, leva um sanduíche de dinamite pra escola. E porra de dinheiro pra coxinha, rapaz. Na rua, ele é diferente. Na rua, ele encontra com essas meninas que baixam nas esquinas. As blusinhas sem sutiã. O irraiguinho ligado. As bichinhas usam essas calcinhas. Pé de chibio, aquelas, né? Fica parecendo a regada e a penteeira aqui na frente, assim. E fica relando os peitos nele. Doutor Henrique, me arranja de 10 real pra eu ir pra uma festa na escola. E ele pega na bunda dela, hein? Tá ficando uma mocinha. Tome 20. Não queria dar dois ao filho. Em casa, a copa da mulher varrendo ao chão e a comadre, que já descobriu quem é o cumpadre Henrique. Ô comadre, quantos anos casada com o cumpadre Henrique? Aí a velha parou com a vassoura e disse. Ô mulher, são 15 anos. 15 anos de alegria. Que pai. Que chefe de família. Que homem amigo. Cúmplice dos meninos. Pai educador, rígido. Aí a velha disse assim. Tu tá falando de quem? De algum filme? Comadre, nós estamos falando do teu marido, abestada. É ele mesmo. Mas não existe isso não, comadre. O meu é tudo igual, esses carcorros. Vive mentindo, interpretando papel, comadre. Mulher, tu quer acabar com o meu casamento, rapariga dos quatro finos? Desaparece daqui, rapaz. Tu não casou e quer botar a terra no meu, rapaz? Não é terra não. Tá aqui o endereço que esses cabra safado vivem socados num cabaré. Aí olha o endereço onde teu marido vive. Bota pra lá que eu não quero ver a fita merda, rapaz. Mas mulher varre o chão e olha pro papel. Varre e olha pro papel. E eu digo a vocês, porque mulher não é curiosa. O pessoal tá na história de dizer que mulher é curiosa. Mas não. Se você quiser acabar com o dia da mulher, de manhã cedo, você chega pra ela e diz, minha filha, tem um negócio pra lhe contar, mas eu só conto de noite. Aí sai. Matou-la. Ela vai vir logo atrás de você. Diga logo o que é. Não tem esse negócio comigo não de noite. Vá, o que é? Diga logo o conto. Minha filha, de noite, quando eu voltar o conto, não é nada demais. É demais. Vá, diga. E a mulher não aguentou de tanto rodar, pegou o papel. De noite, chega a vice... É. Doutor Henrique. Ela disse, Henrique, meu filho, vamos fazer um social? Ele disse, não vamos não. Não vamos não, porque eu botei o carro pra fazer a revisão. Mas que besteira. Quando a gente namorava, a gente andava a pé, andava de ônibus, andava de táxi. Por que a gente agora não pode pegar aí um carro? E pra onde é que você quer ir? Um restaurante novo tem aí. A mulher começou a moer dentro de casa. Ele, bora, bora, bora. E ela entrou no táxi com ele, e era só dizendo, dobra aqui, dobra ali, dobra aqui, dobra pra lá, passa essa outra rua. E Henrique notando, que o táxi estava indo, pro cabaré. Aí foi ficando cirmado. Assim, feito o gato, que viu o Rottweiler. Minha filha, esse lugar presta. e ela disse uma frase que todas as mulheres dizem. O lugar não importa. O que importa é que eu tô com você, meu filho. E olhem, começou. Parou de frente. Henrique disse, eu não vou descer, não. Ela disse, você vai descer. Por que você não vai descer? Você já veio aqui? Nunca vim. Eu nunca vim. Agora, um lugar com luz azul, não pode prestar. Henrique, desce Henrique. E ele desceu, feito bode, quando vai tomar banho, é travado, ABS. Quando ele botou o pé dentro do cabaré, que passou a cara, uma banda de pagode tocando. Queremos agradecer mais uma vez, a presença do doutor Henrique, aqui com a gente. Aí a mulher empurrou ele pra dentro de vez. Cabra safado. Explique. Aí vocês sabem, vocês mulheres sabem como é. Homem raciocina lento demais. Aí pra trás de uma resposta, de inventar uma média pra dizer à mulher, sabe qual é a arma que o homem usa? Tenha calma. Que é pra dar tempo dele pensar, né? E a mulher, eu tô calma, diga o que significa ele. Tenha calma, tenha calma. Você tá nervosa? Eu não tô nervosa, rapaz. Ele, tenha calma. Esses meninos tocam na praia, e eu, dou um dinheirinho aos meninos, e ele tá me prestigindo, até me viram. Henrique, tu não me engana, Henrique. Lá vem o garçom. Um mago alto. Doutor Henrique. A mesma mesinha, de lá das caixas de som. Pra ninguém lhe ver, discreta ali e tal. E a mulher, e agora Henrique, o que significa ele? Tenha calma. Tenha calma. Quando a banda vai tocar, o garçom vai junto. Aí eu, dou a banda e dou o garçom aqui com a minha. Henrique, tu pensa que me engana? Tu acha que eu tenho cara de beijo? Henrique. Calma, garçom. Chevejinha. Vai esfriar o sangue minha mulher, que ela tá perreada. Fala da puta, tu quer acabar com o meu casamento, rapaz? E ele se senta, começa a tomar cerveja, e homem é assim. Quando se sente ameaçado, que a mulher tá perto de descobrir as coisas dele, aí ele aumenta a voz, fica brabo, pra sufocar a mulher. É uma arma que ele tem. Aí lá, Henrique, eu tô achando esse lugar tão peculiar. Ah, você, Henrique, é banda lhe prestigiando, garçom com mesas exclusivas. Ele se levantou, deu um murro na mesa, disse, eu nunca vim aqui, rapaz. Eu nunca vim nessa porra, rapaz. E a mulher calada. Você foi quem me trouxe aqui? Aí ia passando uma rapariga da bunda murcha, olhou pra ele e disse, Henrique, bate. Aí empurra, empurra, cabra safado. Como é que você diz que não... Você nunca tirou brincadeira comigo de Henrique, bate agora aqui, essas quengas fazendo isso, rapaz. Eu não vou ficar má aqui não, ele disse, tá certo, vamos embora. Aí o homem vem dizendo, né? Você, eu não gosto de sair com você. Porque toda vez você inventa uma confusão, quer acabar com a noite. Olha. E a pobre da mulher, vamos embora, safado. Garçom, vem, vem, vem aqui, eu é que quero ir embora. Garçom, lá, conta. Magão de novo. Doutor Henrique, quer que pendure junto com as outras ou vai pagar tudo agora? Aí não deu certo, mas não. Era empurra, empurra, você desmoralizou minha família, cabra safado. O que é que eu vou dizer a seus filhos? E a confusão pegando fogo. E ele disse, eu é que não saio mais com vocês. Entraram num táxi. Aí o táxi foi embora e os dois escutindo dentro do carro. Eu não ando mais nunca com você. Você foi quem acabou com a noite, rapaz. Podia ser um negócio bacana. Foi você que me levou pra esta merda, eu nunca estive lá. Teve sim, como é que pode? Aí o garçom, o motorista não aguentou e freou. Doutor Henrique, quer que eu desça essa rapariga na tapa? Zé, eu digo, não, não, Vicente, 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 deixa pra lá. Deixa pra lá, eu não quero conversa com você não. Eu já adotei que você não gosta de gente. Não gosto, Zé. Você tá fazendo uma má impressão minha, você pensa que eu não gosto? Eu gosto e gosto de ver aqueles casais que envelhecem juntos. Vizinho lá de casa, Zé, tem um cara que completou 50 anos de casado. Que coisa linda. Com a mesma mulher. Já andou valor um velho safado que mora na esquina. 92 anos junto com a menina de 20. Isso é o tipo de amor real. A parte que ela mais gosta dele é a bunda, porque fica perto da carteira. Aí esse tem 50 anos, Zé, de casado, chegou e disse, mas compadre, por que tu não arranjou uma mulher a metade da tua idade? Uma menina de 20 anos. Viu, casado há 50 anos com minha mulher, sábado passado foi aniversário de casamento. Peguei minha mulher, mesma caminha que a gente tinha, com as mesinhas de cabeceira presas no espelho da cama. Eu me deitei nu. Minha mulher veio e se escanchou em cima de mim. Estava fazendo frio, ela pegou o peito, fez um cachecol. E começou balançando, vácu, 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 e a cama veio, arrenco, 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 arrenco. Lá vai naquele, o espelhinho da cama, a gavetinha abriu, meu revólver estava dentro da coisinha, caiu no chão, disparou, TAM! O medo da molesta, minha mulher teve. O medo foi tão grande. O medo foi tão grande, minha mulher travou as pernas, eu revirei os olhos do I.V., ela revirou mais três. A outra, o velho disse, foi o tiro, compadre, o elemento surpresa. E eu vou fazer com minha bichota. Na outra semana, se encontrou os dois, disse, e lá? O velho disse, deu certo não. Deu não. A menina é muito danada. Olha, ela tem um piso no nariz, um na orelha, outro no umbigo. Ela anda, com uns caras cheios de tatuagem, tudo bombado, os cabelos de pica-pau. Naquele dia, ela chegou em casa e disse, velho vagabundo, estou precisando sair com meus amigos para um pagode, vou acabar com você na cana. Olha, compadre, tomamos rum, dré, uísque, cerveja, vinho, e eu, ó, seguro. Aí ela disse, não quer se entregar não, velho? Já que eu não acabei com você na cana, vou acabar com você na cama. Cumpadre, essa menina fez tanta da posição que eu não conhecia. Ela fez, beira de cama, parece, mas não é, frangassado, carrinho de mão, cospe-coste, satecaminho, chuveirinho, folhinha verde. E eu seguro. Ela disse, vou apelar, velho safado, velho bandido. Inventou uma posição, compadre, pé com cabeça, que ela chamou de meia nove. Começou a menina botando aquele tubo de imagem na minha cara. Do outro lado, pegou o microfone e começou a narrar um jogo. Foi quando eu me lembrei do revólver, eu digo, vai ser agora, compadre. Abri a gaveta, puxei um revolvinho que eu tinha, canela fina, pá! O medo essa menina teve. O medo foi tão grande, compadre, que começou ela dando três peídos na minha cara, depois deu duas mordidas na minha rola, e de dentro do guarda-roupa saiu um galego nu. Não fui eu. Eu sou contra a violência. Obrigado, Esperança! Vicente, você não me engana, tu não gosta de mulher. Zé, é dois tipos de coisa que eu não gosto. É esse povo falso e pobre. Eu digo, e tu não é pobre, miserável? Como é que tu não gosta de pobre? Ele disse, pobre tem um desenho. Se você botar um capu na cabeça de qualquer cristão, se ele chegar na casa de um pobre, ele diz, aqui é a casa de um pobre. Eu digo, por que? Ele diz, porque quando você abre um portão na casa de um pobre, vem logo com um ferrouro na mão. lá de dentro aparece um cachorro de raça não definida atendendo pelo nome de viludo amarrado num fio de antena querendo lhe morder. Aí você bate o portão à dona lá de dentro. Entre, filho! Ele não morde. É um cachorro capado que a gente tem aqui no sítio. Eu digo, é comadre, eu estou com medo dos dentes, não é do cunhão do cachorro, não. Só porque é capado não morde. Ele vai me morder de ré. Você entra na casa do pobre e diz, é aquele mesmo desenho. Toda casa de pobre não pode faltar. Uma torceira de espada de São Jorge. Uma lata com comigo ninguém pode. E um pé de peão roxo para espantar o Zói Grande. Em quê? Quem molesta vai botar oi Grande em pobre. Zé pobre é cheio de mungango. Zé pobre bota pilha em geladeira para recarregar. Pregador em saco de arroz. Pregador de roupa. Bota bombril em antena de televisão que eu nunca vi dizer que bombril limpasse em margem. Que esse bombril limpasse em margem e a torre da TV Borborema era só bombril. O pobre tem a mania de quando termina que limpa o fogão botar uns paninhos desenhados com tomate, cebolinha e embaixo. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Não pode errar o dia. Eu digo, deixa de besteira, rapaz. Ele diz, porque pobre é desse jeito. E outra coisa, o pobre Zé tem um vício que tudo que ele faz de errado vai atrás de Deus. Amigo, tu acha que Deus tem tempo para pobre? Deus está junto dos grandes empresários que é quem arranja emprego para essa galera. Aí fica aquela mulher. Meu Deus, me ajuda a pagar a prestação do meu sofá, meu Deus? E Deus agora tem empréstimo consignado, é? Está emprestando dinheiro a juro? Deus ajuda. Deus dá discernimento para não fazer fiado sem poder pagar, Zé. Aí agora a gente chega lá na entrada do Recife, rapaz. Ali em Abreu e Lima, cheio de Kombi. Aí eu estou olhando, Zé, tem uma Kombi com os pneus careca, motor fumaçando, toda cheia de ferrugem e um adesivo atrás. Foi Deus que me deu. Está errado logo o português. E eu fiquei, Zé, olhando para aquela Kombi toda fumaçada, eu digo, Deus, se tiver outra Kombi dessa, eu não quero não. Pule minha vez, dê a outro. Zé, tu acha mesmo que foi Deus que deu uma Kombi a um cabo que já está lascado. Se fosse Deus, tinha dado uma Mercedes, uma BMW, um Audi. Ali quem deu foi Satanás. Para ele, olha, acabar de se lascar. Eu digo, rapaz, não é? A gente não vê aí, rapaz? Monza. Monza faz mais de 40 anos que saiu de linha. O Monza agora está feito peba, saindo dos buracos. Aí eu passo, tem um Monza com adesivo. dirigido por mim, guiado por Nossa Senhora. Nossa Senhora tem tempo de aprumar carro de papudo, rapaz. Ele não aprume não, vê se os caminhões não arrancam a banda dele. Nossa Senhora agora, o cabelo e o rabo de cana, Nossa Senhora vai aprumar o carro do cara. Não é assim não, esse pobre é malagradecido, Zé. É uma seca de lascar e o pobre quando aparece na televisão é chorando. a gente não tem nada. O governo não ajuda. Quando é depois dá uma cheia, levou tudo que eu tinha, minhas coisas, o governo não sabe se o cabatinho ou não tinha. Não pode ajudar por conta disso, rapaz. O pobre é malagradecido. Zé, eu passei no posto, um chevette, rapaz, bem arrumadinho, um adesivozinho, presente de Deus, de lado um papelão, vende-se, não é um malagradecido. Nem recebeu o chevette direito, já botou para vender? Eu digo, não, o Vicente, isso já caiu de moda, não existe não, todos nós somos irmãos diante dos olhos de Deus. venha com esse tapia, não. O rico é diferente, o rico é bacana, o rico, Zé, quando eu vejo o rico de longe, eu já sei que ele é rico. Ele é fininho, não tem barriga, calcinha, sacada, os dentinhos, branquinho, tudo retinho, porque o rico só se acorda às duas horas da tarde. Já economizou o café da manhã, o lanche e o almoço. Também economizou o dinheiro, ele é rico. Aí se acorda às duas horas da tarde, aí toma um chá com a bolacha integral, cinco horas entra na churrascaria, come muito, dez horas em casa, toma dois dedos de leite para não dar azia, olha, rico. E o pobre? Zé, o dinheiro do pobre é para gastar com comer. os povos é tudo gordo, bolado, escorrendo aquele óleo dízio na rua, ele suando, ele, o pobre não anda mais não, ele nada na rua, você vê, se afogando em banha, lá vai, é um picolé na boca, é um pastel no bolso, um bolo no outro, e ele, diferente do rico, Zé, entra na casa do rico de manhã cedo no banheiro para você ver o rico, o rico vai fazer suas necessidades, é aquele estoletinho, parece um gatinho, aquele estoletinho fininho, o pobre não é todo fila brasileiro que dá uma cagada daquela, não, é de encher carro de mão, eu digo, mas rapaz, esse pobre é desmantelado, rapaz, você não vê, como é o café do pobre, o pobre se acorda de seis horas da manhã, olha, o café dele, um cuscui, e não é do pequeno não, é um cuscunhão, oito ovo, dez pão assado na brasa, queijo quai, queijo manteiga, bolo de três tipos, canjica, pamonha, um infeliz de uma bolacha custo-benefício zero, que você dá uma mordida nela, o resto cai no chão, ela é conhecida como suja casa ou sete capa, que aquela infeliz daquela bolacha era para vender em bornal, feito jumento como em milho, para você pendurar o bornal aqui na orelha e comer a bolacha aqui, para esfrigar e cair dentro do saco. o pobre não para de comer, ele ainda está com aquela papa de bolacha na boca, com café com leite e toca uma cineta lá fora, olha o picolé, ele com a boca ainda cheia, tem de que? é um infeliz para comer Zé, eu gosto do rico, você vê o rico, o rico vai fazer exame de fezes, exame de urina, é uma classe, é uma classe Zé, ele compra aqueles potinhos, quando é de manhã cedo, lavar mão, higiene, você sabe que o sabonete do rico Zé, é aquele líquido, ele vai, lava a mão, lava a rolinha, o médico manda, dispense o primeiro jato, aí ele, aí pega o tubinho, aí passa com a rolinha, bem ligeirinho, em cima da boca do filho, cai três pinguinhos dentro, só é o que precisa para fazer o exame, a média, rapaz, o rico é um zelo tão grande com a média, ele pega aquela paletinha que vem dentro do potinho, tira só o verniz do tolete, só, aquela capinha de nada, de nada, só aquela nesguinha, aí ó, dentro do potinho, e o pobre, eu não sei não, ele disse o pobre, o mijo vai num garrafão de água mineral, chega, vai fumaçando, a média, é dentro de uma lata de neston, dessa de 500 gramas, e não é faltando dois dedos para encher, não, é paleta, tira o rótulo, tira o rótulo, aí quando chega lá, plá, no laboratório, em cima, a atendente desse bota, pelo menos o nome, aí ele bosta, e prende na lata, eu digo, Vicente, eu já entendi tudo, você não gosta de mulher, você voltou do rio, cheio de vício, não, Zé, eu gosto, eu gosto de mulher, só que eu não caio mais, em conversa mole de mulher, eu aprendi o que é mulher, bem direitinho, eu digo, que é isso, rapaz, aprendi, minha mãe me dizia, filho, cuidado, cuidado quando for casar, para não casar com mulher, mais pobre do que você, porque se você casar com uma mulher, mais pobre do que você, você vai desafiar a lei da matemática, vai dividir nada, para dois, filho, essas danadas, entram no casamento, só com o Xibiu, e o Tito Eleitor, quando se separa, minhas coisas, o que foi que ela trouxe, manda ela pegar o cachorro, e os meninos, e tirar por dentro, eu digo, Vicente, uma mulher para te aguentar, troço, tem que ser uma mulher, muito bacana, e muito bem remunerada, Zé, mulher, bicho doido, você tem que prestar atenção, a minha mesmo, toda vez que eu vou no shopping com ela, me dê isso, me dê aquilo, me dê isso, me dê aquilo, comecei, aí eu digo, sabe, na cor, vou botar um apelido nela, na internet, botei o apelido nela de, aí pede, aí meu sobrinho disse, tio, e o senhor dá de besta, então o senhor, aí pode, Zé, eu disse a ela, quando eu morrer, eu quero que mande me incinerar, me cremar, toca fogo em mim, para ficar só as cinzas, e pega as cinzas, sacuda dentro do shopping, eu digo, xiii, para que isso, rapaz, ele só assim, vou ter a certeza, que ela vai me visitar, pelo menos, quatro vezes por semana, porque se for no cemitério, ela não vai não, Zé, a mulher veio ao mundo, para matar, para acabar com o homem, o homem que abra do oi, porque o pobre do homem, está aposentado, aí ó, ele já deu, os cabelos, o dinheiro, a paciência, a tesão, ele já não tem mais nada, quer com uma mulher dessa, quer com um homem desse, mas ela fica insistindo, até matar ele, o pobre do aposentado, ela bota logo, apelido americano nele, fica chamando ele de Jaque, é o tempo todinho, Jaque tu não faz nada, vai dar um banho no cachorro, Jaque tu não faz nada, vai levar o tambor de lixo lá fora, não é, Zé, um homem, se ele parar, dois minutos, para prestar atenção, bem direitinho, o que a mulher diz, não dá três meias, ele está doido, porque a mulher sabe, a mulher inteligente, ela sabe que ele, raciocina lento, ó, o que é que ela faz, pega o assunto, do mês todo, ó, espreme, e conta ao pobre do marido, em três minutos, ele pensa que está ficando doido, porque a conversa é ligeira demais, Zé, ela chega para ele, e diz, filho, olha, ontem eu fui na farmácia, mas eu vi um cachorrinho tão lindo, eu queria ir na casa de mamãe, porque eu tenho que comprar uma bolsa, para você ir com minha, porque o Joãozinho tem que fazer a matrícula dele, na natação, o Rosinha quer que concesse a bicicleta dela, porque no final de semana, está indo, tá bom, bexiga, ah, isso aqui é assunto, que só agota, Zé, eu conheço mulher, quando uma mulher lhe pediu uma coisa, dê logo, você já ouviu falar, na sua vida, que uma mulher desejou uma coisa, e não conseguiu, nunca, ela consegue, na hora, com meio minuto, com um minuto, com três horas, com cinco horas, com dois anos, com dez anos, mas ela consegue, porque ela já vem de fábrica, Zé, com um chip instalado, que elas conseguem tudo, como é o nome desse chip, e eu digo, eu não sei, ele diz, o moído, não tem homem no mundo, que aguente moído de mulher, é mesmo que você está com a cabeça, dentro de um viveiro de periquito, e os bichos, tirititim, 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 é para lhe matar, a vozinha afiada, você chega em casa, morto e cansado, aí ela já sabe, filho, me dê esse assim, assim, aí você diz, vou tomar um banho, filha, e depois a gente conversa, aí ela vem atrás, é isso mesmo, se fosse para a rapariga, já tinha dado, agora quando vai para o povo de casa, que a gente está com essas fechuras, aí você, pá, fecha a porta, ela vai para a janela, vou dizer aos meninos, tirando as coisas de carro, para dar esse monte de rapariga, você acha que a gente sabe, tá bom, eu dou, tá bom, dê logo, quando ela chegar e disser, filho, tá dado, não queira nem saber, o que é, para não se estressar, eu digo, rapaz, tu não gosta de mulher, gosto, Zé, eu gosto de mulher, agora se as mulheres, saíssem tudo e fossem para a NASA, os astronautas que tem lá, pegavam o foguete e iam embora para a lua, mas nunca, pisavam aqui, eu digo, por que, ele disse, porque ninguém entende mulher, nem os astronautas, porque a mulher é um ser diferente, a mulher é tão invocada, que ela faz a pergunta, ela mesmo responde, e ainda fica com raiva, você chega em casa, ela está na porta, aí quando você chega, ela olha para você e diz, estava onde? já sei, com a rapariga, aí sai, você não falou nada, mas ela já disse tudo, eu digo, não é assim não, Vicente, tu está aumentando muito, não estou aumentando, Zé, a mulher está aqui na terra, simplesmente, para tomar tudo do homem, ela deixa, você já viu, Zé, uma ex-esposa, levar uma cocada, para um ex-marido, uma cocada, ela vai buscar alguma coisa, levar não, e se ela lhe der uma cocada, pode ver que está envenenada, Zé, a mulher veio para tomar tudo, pai estava num bar, brincando, estava bebendo, aí um dizia, qual é o bicho que come mais mel? o outro dizia, é abelha, acertou, beba, aí o outro, pá, e pai atrás, o outro diz, qual é o bicho que come mais madeira? o outro diz, é cupinha, acertou, beba, aí o pai diz, posso brincar? o cara disse, eu miro, o senhor quer brincar? ele disse, quero, qual é o bicho que come mais terra? o cara disse, eu miro, eu não sei não, ele disse, tabaco, o que esse seu miro? tabaco, come terra? ele disse, tem um ali que já comeu, um sítiozinho que eu tinha, dois terrenos na entrada da cidade, e está atrás de tomar a chave de um projeto, minha casa, minha dívida, ô bichinho para comer terra, porque o que eu fico modido, é o caba sair daqui do Nordeste, passar três meses no Rio de Janeiro, votar xe ano, é um besta, nordestino não se mistura com ninguém, primeiro que nordestino é cheio de vício de linguagem, outra, a maneira como o nordestino fala, se eu encontrar um nordestino falando grego, eu sei que ele é nordestino, porque o nordestino só fala comparando, pode prestar atenção, eita, estou mais enfadado do que bacia de açar castanha, a outra disse, eu não dormi de noite, eu estou mais enfadado do que passarinho em mão de menino, não adianta meu povo, a gente fala diferente, na época do ano de 2000, quando eu fui para a escolinha, tive que fazer um curso de postação de voz de dicção, e ser acompanhado por psicólogo, para tirar os vícios de linguagem, para o povo do Brasil todo entender o que eu estava falando, e eu fiquei revoltado, será possível que ninguém entenda o que eu falo? E é uma verdade, a gente fala diferente, eu tenho um amigo que é diretor musical lá da Rede Globo, veio passar uns dias no Recife, eu fui buscar ele no aeroporto, ele chegou e disse, Zé, não saia de perto de mim, eu digo, por que? Ele disse, você vai ser meu intérprete, eu digo, intérprete? Ele disse, sim, eu não entendo nada vocês falando, eu digo, que brincadeira é essa rapaz, que a gente fala tudo português, foi na hora que chegou um amigo meu, ele disse, Zé, eu digo, e aí ele disse, Ramaná de Carralho? Aí eu olhei para Roger, e Roger disse, o que foi que essa joia disse? Foi o que ele falou? Aí eu digo, e eu vou para andar de carralho? Ele disse, que porra é Ramaná de Carralho? Eu digo, ele me chamou para andar de carralho, andar de carralho é isso? Ramaná de Carralho? Mas o cara feito Vicente, que passa seis meses, oito meses no Rio de Janeiro, se lascando, e quando volta, volta chiando, é triste, que eu encontro com Vicente, Vicente, companheiro, tudo em ordem? Ele de lá, porra, Zé Lezinha, meu camarada, tudo certinho? Eu digo, é o Fresca, fala direito, rapaz, porra, Zé, essas mulheres do sítio são muito fracas, rapaz, são mais as mulheres de Copa, eu digo, que Copa? Ele disse, Copacabana, cacete. Eu digo, olha, não vem com onda não, que essas mulheres da gente aqui do sítio, tem as canelas finas, de subserra e descer serra, é com um, um pote na cabeça, para trazer água, de levar menino, três, quatro vezes na cidade, para aprender a ler. Agora, essas que você está dizendo, eu conheço as mulheres do Rio, Vicente, a mulher bacana do Rio, de segunda a sexta, elas estão ou trabalhando, ou estudando. Essas picaretas que ficam na beira-mar, queimando o chibiu, e virando de um lado para o outro, de sete da manhã, às sete da noite, aquilo é umas picaretas, que ficam ali, olha, simplesmente, bunda de borracha, peito de plástico, as pernas de homem, tomando hormônio masculino e tudo, falando, parece Cid Moreira. Aquilo ali, são as picaretas, que já estão com a arapuca armada, para pegar jogador de futebol imbecil, e pagodeiro idiota, que é para ele embuchar, e passar o resto da vida, comendo dinheiro desse povo. Aí ele disse, não, Zé, porque a mulher que eu arranjei no sítio, é o tipo da mulher que não faz sentido. Eu disse, como é essa mulher que não faz sentido? Ele disse, é umas gordinhas, não junta os braços, não faz sentido. Ela anda com os braços abertos assim, por causa das gorduras, não tem pescoço. Tanto é que eu comprei uma correntinha de Michelin, ela sem pescoço, mas meu pai me ensinou, ela ia sair lá de carro dele, uma dedada, ela ia, aí eu botei a correntinha, pois essa mulher chegou para mim e disse, onde é que tem um forró bom? Eu disse, forró bom é uma tradição, vamos para a Campina. Zé, eu fui dançar com essa mulher lá na pirâmide, sem saber que essa mulher tem um mau hálito. Porra, essa mulher chegou para mim assim, tudo errado? Vem cá, não, sem brincadeira nenhuma, isso é o que? É super-homem? É super-homem, agora eu vi. logo vi, desse tamanho só pode ser daqui mesmo, tem... Isso é um mini super-homem. Tu é? Rapaz, honra, vai. Está fazendo um piratinho, é? É. É, não crescesse não, rapaz, tu está... Menor... Me lembro, tu batia aqui em mim. Olha, aí... Porra, Zé, essa mulher me chamou para dançar, eu sem saber que ela tinha aquele mau hálito. Chega na pirâmide em Campina, ela me puxa para cima dos peitos dela, e detona na minha cara. Você dança forró. Quase que a bola do Zói cai. Eu comecei a enguiar e empurrar ela para trás, e ela me puxando. Dança ou não dança? Eu digo, minha filha quando saiu de casa hoje, deu um trago num toleto, foi? Que molesto você tem na boca? Ela disse, na boca tem uma ponte. Eu digo, tem alguém cagando embaixo. Não é possível. Zé, eu não acredito mais não. O mundo está se acabando. Eu digo ali, Vicente, quem deve estar se acabando é você. Porque o mundo não se acaba. Ele disse, se acaba, Zé, infelizmente o mundo está se acabando. Antigamente, Zé, a gente era todo mundo unido. Hoje em dia tem os deputados fedorentes que ficam inventando lei. Tanta coisa boa, precisamos inventar, ficam inventando porcaria. Agora estão querendo separar o povo do Brasil. Cota em universidade para negro. Zé, a gente tem que ter cota nas universidades para gente pobre. Se tem algum estado onde a maioria é negra e vive nessa linha de necessidade, tudo bem. Agora separar o povo da quente, o povo da gente é colorido, rapaz. Não tem quem separe, não. Eu queria que esse safado fosse para o Japão, para separar japonês. Que lá é feito tudo em série. Os meninos chegam, a cabeça é papai, não sou seu pai, seu pai é aquele ali. Acabem, está na casa da vizinha, como a mulher, nasce um menino, ninguém sabe quem é o pai, quem é a mãe, é tudo igual. mas aqui, um país multicolorido, que nós somos diferentes, eu digo a verdade, tá Vicente, você tem razão nisso. Ele disse outra coisa, quando a mulher gosta do marido, do namorado, como é que ela chama ele de maneira carinhosa? Nego. Nego. Neguinho. Neguinho. Quando o cara já está equilibrado na vida, Zé, que chama um amigo para comer uma galinha, tomar uma cerveja, o cara come uma galinha, diz, que galinha deliciosa, rapaz. Quem foi que fez? O cara com a maior alegria, diz, a nega véia. A nega véia, na galinha, ela é primeira. Não pode mais dizer, Zé, não pode mais chamar de nega, é afrodescendente. meu amigo, eu fui comprar um bolo nega maluca, e ia ficando preso na padaria. Quando eu disse, me dê um bolo nega o cabelo, não fale isso aqui, que você vai preso. Eu digo, mas conseguiu comprar, Vicente? Ele disse, depois de muito tempo, uma perreia grande, foi que eu comprei. Eu digo, mas você desenrolou como? Ele disse, eu disse, por gentileza, por gentileza, me mande, uma mistura de farinha de trigo, a fermentada, para afrodescendente, do sexo feminino, com distúrbios mentais. Olho moído, para pedir um bolo, nega maluca. Rapaz, eu digo, não, mas é assim mesmo. Ele disse, que é assim mesmo, Zé? Está tudo mudado, o mundo está se acabando. E muitas vezes, se você não tiver, jeito para falar, pode dar uma confusão. Eu digo, o que é? Ele disse, não, estou em pesão, mora vizinho lá do sítio, lá de casa. Eu digo, e aí? Ele disse, estou em pesão, sabe como é sítio? Quem é o colunista social do sítio? É o dono da bodega. Ele sabe da vida de todo mundo. É quem sabe. Aí, ele simplesmente fala o seguinte, está lá, limpando o balcão. Estou em pesão, chegou lá e disse, Seu Joaquim, o que é que está acontecendo com o povo na cidade, por onde eu passo, é rindo, menina apontando. Eu estou levando chifre. Aí ele disse, rapaz, não ligue não. Não é nem esse chifre todo também, não. É na faixa de 250 gramas, não vale nada. Seu Joaquim, o senhor vai me dizer quem é que eu vou comer com os dentes. Tu é doido, é? Eu digo quem é, tu mata o cara, aí eu vou preencher como o teu cúmplice. Vou dizer só o jeito dele. Anda de paletó, de gravata, todo arrumadinho. Oxê, estou indo, em doido. Estou em pesão, em doido de um jeito, Que ele disse a molequinha viajar Ficou dentro de um mato, umas carrapateiras Que tinha de frente de casa com revólver Três dias com três noites, sem comer E ele, quando é um dia rapaz, meia noite No beco da casa dele vai saindo um pobre de um pastor O pastor vem de uma rua de trás da cidade Quando ele vê, cega Corre lá, pega o pastor pela abertura Bota o revólver em cima Diz, estava onde? O pastor disse, no culturano Está vindo de onde? Ele disse, da casa do senhor Aí ele, tome bala, mata o rapaz Pois é, por falta só de conversa E muitas vezes, se você não tiver Jeito para falar, pode dar uma confusão Eu digo, o que é? Ele disse, não, estou em pesão Eu moro vizinho lá do sítio, lá de casa Eu digo, e aí? Ele disse, estou em pesão? Sabe como é sítio? Quem é o colunista social do sítio? É o dono da bodega Ele sabe da vida de todo mundo É quem sabe Aí, ele simplesmente faz o seguinte Está lá, limpando o balcão Estou em pesão, chegou lá e disse Seu Joaquim O que é que está acontecendo com o povo Na cidade por onde eu passo É rindo Menina apontando Eu estou levando chifre Aí ele disse, rapaz Não ligue não Não é nem esse chifre todo também não É na faixa de 250 gramas Não vale nada Seu Joaquim O senhor vai me dizer quem é Que eu vou comer com os dentes Tu é doido, é? Eu digo quem é Tu mata o cara Aí eu vou preço Como o teu cúmplice Vou dizer só o jeito dele Anda de paletó De gravata Todo arrumadinho Oxe, estou em doidão Estou em pesão Em doidão de um jeito Que ele disse A molequinha viajava Ficou dentro de um mato De umas carrapateiras Que tinha de frente de casa Com revólver Três dias com três noites Sem comer E ele, quando é um dia, rapaz Meia noite No beco da casa dele Vai saindo um pobre De um pastor O pastor vem de uma rua De trás da cidade Quando ele vê, cega Corre lá Pega o pastor pela abertura Bota o revólver em cima Diz, estava onde? O pastor disse No culturano Está vindo de onde? Ele disse Da casa do senhor Aí ele, tome bala Matou o rapaz Olha, Zé Por falta só De conversa Aí eu digo Vicente Isso aí é o padre Que sofre Ele disse Não, Zé O pastor sofre também Sofre também Porque se existir Um negócio bom Para negociar hoje É o nome de Jesus É o nome de Deus Zé, olha Não tira nota fiscal Não paga imposto É todo mundo Botando na banquinha Cada um que tem uma banquinha Zé, é igreja demais Abrir lá no sítio Uma com o nome Jesus e meu dinheirinho Zé, eu não sei O que está acontecendo Eu aprendi Desde pequeno Que a única maneira Da gente chegar até o pai É em silêncio, Zé É a gente Nas orações É a gente Meditando Né Eu digo É, por que? Ele disse Não, e por que Essas igrejas É uma zoadeira Tão grande lá dentro Você passa na porta E aquela zoadeira Ai meu Deus Sai dele Satanás Sai de reto O espírito do cão Aí ele diz Aí Zé Eu acho bom Quando passa Bebo De frente Dessas igrejas Dessas zoadeiras Todas Que os bebos Vêm daquela zoadeira E ficam na porta Olha para aquele rapaz Que vem pegar No seu contra-cheque Não tem um De camisa de manga Comprida Na porta Aí ele diz Amigo O que é que está havendo Aí dentro Aí o obreiro diz É Cristo Operando Ele diz Vem cá Não tem anestesia Não é É no seco Que eu vou lhe dizer É uma zoadeira Eu digo Mas rapaz Ele sofre Zé Sofre Obrigado Sofre Matuto O que diz Enrola tudo Porque você vê Numa igreja dessa Como um matuto Diz as coisas Pensa que o padre Não sofre não Sofre O padre é bicho Para sofrer O povo encarna nele A paróquia Os fiéis Cada um com um problema Diferente Além dos fiéis Trazer os problemas Ainda tem a diocese Dando pressão nele E para Completar O sacristão O sacristão É o pior que tem Porque você vê Hoje você vai Numa missa Quem é que arrecada Os dinheiros Não, esse aí Está queimado Com o padre já Está queimado Olha O padre O padre já me falou Já Já me disse Está queimado O padre descobriu Porque hoje em dia Quem é que arrecada O dinheiro na igreja Quem é que arrecada Não é A ajuda As mulheres As mulheres São quem Pega no dinheiro Porque o padre Descobriu Que o sacristão Tinha um caixa 2 As notas grandes Eram do sacristão Ele dizia Essa é minha Essa é do padre E o padre rezando Sem poder ir lá E vendo O padre disse Vou pegar ele Não é como um homem não Vou pegar ele Em confissão Terminou a missa E disse Vem cá Vai se confessar agora Mas padre Vai se confessar O padre entrou Naquele biombozinho Que tem aquela trelicinha Vem no sacristão Do outro lado Aí disse Filho Filho está sabendo Que estão tirando Dinheiro Da paróquia O sacristão Sem vergonha E dizia Hein Ele disse Você não é moco não Filho está sabendo Que estão roubando Dinheiro Da igreja Sacção Hein Aí o padre saiu Diz Não deu nada de doido não Rapaz Você me vendo E eu vendo você E você dizendo Que não escuta Não padre Do lado de cá Ninguém escuta nada Que não escuta o que Cabra sem vergonha Padre Vem pro meu lugar Botou o padre Lá de fora Foi pro lado de dentro Aí disse Padre O senhor está sabendo Que tem um religioso Aqui na paróquia Comendo a mulher Do prefeito Aí o padre Hein É mesmo Ninguém escuta nada Do lado de cá Nada 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 O pobre do padre É quem paga a conta Meu povo Porque o pobre do padre Ainda tem que aguentar Um bocado de coisa Tinha um padre Véi que Ele recebeu A visita Do irmão dele Que veio do Rio Grande do Sul Passou uns dias Com nós aqui no Nordeste Aí quando Foi um dia O cara chegou Na casa paroquial Meu irmão Padre Meu querido irmão Estou indo De embora Pro Rio Grande do Sul Quero agradecer Os dias bacanas Que nós passamos juntos Mas quero deixar De presente Para você Esse meu canário belga Para que quando ele cantar Você se lembre Meu irmão Dos momentos bons O sacristão Padre me dê o canário Para mim Padre ele fica na tua Rapaz Não peguei nem na gaiola Como é que eu vou dar canário A tua rapaz Está ficando doida Me dê padre O senhor só faz celebrar a missa Para que o senhor quer canário E o irmão foi embora E aí eu Fico Me dê o canário Porque o tado pidão Ele não pede Não é por necessidade não Ele pede por vício Você pode ver com o pidão Você bota a mão no bolso Ele não sabe nem o que você vai tirar Vai logo dizendo Me dê um Você pega um chiclete E diz Me dê um pedaço E o cara encheu o saco Me dê Me dê o canário Me dê o canário O padre disse Eu não vou dar canário O padre foi embora dormir Meia noite O telefone toca O padre pensando que era o irmão Vai atender lá na sala Trim, trim, trim Trim, trim, trim E o padre já vai Aqueles padres gordos O padre pegou o telefone Alô Do outro lado E o canário Homem não vai dar canário Não rapaz Deixo de moído Não ligue mais não Não ligue não Que eu não vou dar canário Rapaz Pô o sacristão não ligou De um, de duas, de três, de quatro De cinco, de seis, de sete O padre não dormiu O zóio preto O padre morto e cansado Celebrando a missa das oito Comeu logo a missa pela metade Quando está abençoando os fiéis Detrás de um pilar O sacristão Olhava pra ele Ele fazia Aí o padre não aguentou não Dizia Vá se lascar rapaz Você quer me matar Safado Você não me deixou dormir Seu condenado Me perdoe meu pai Mas é porque esse cara Tira a gente do sério Rapaz Esse filhinho Não deixou eu dormir Me decanário Me decanário Pegue esse canário Com gaiola e tudo E vá pro inferno Se lasque você E canário Rapaz Aí aqui o sacristão Rapazou Pegou a gaiola E desapareceu Depois de uns quatro meses Tinha uma mocinha Se confessando com o padre Aí ela dizia Padre Padre eu estou tão feliz Padre Porque Eu estou noiva Vou casar Agora padre O meu sonho Era casar virgem Mais um Se é pra animar É pra animar É pra animar Isso é um primo meu Paga ele pra rir Olha Mas só ria quando terminar Não ria antes não Que atrapalha Padre olha Eu queria casar Agora eu só queria casar Se fosse Sabe Eu quero casar virgem Mas meu noivo padre Ele é tão insistente Aí o padre disse Me diga uma coisa Ele tem um canário Aí ela disse Tem Ele disse Dê logo Olha Dê logo Ele vai encher Seu saco O mundo está se acabando Tá se acabando Você chega Não tem mais matuto Aquele matuto bom Quando você chegava Ele estava com a mão Aqui atrás Aquele que quando estacionava Olha Tem mais não Aquele matuto Zé Os matutos de hoje Estão tudo usando Camisa com número Porque eu nem sabia Que estava emplacando Matuto Pode olhar Que tem um matuto aí Com a camisa com número Tem um ali Que está fazendo assim Não adianta não Que eu vejo tudo Eu gosto Zé Daqueles matutos bacanas Não tem mais não Eu gosto Daquele matuto bacana Que quando chegava Na frente da igreja Ele quer saber Das coisas Primeiro que todo mundo O padre do lado de lá O povo de costa E ele aqui Padre Quero falar com o senhor E o povo olhando Para trás E o padre Da ave maria Cheia de graça Padre Eu quero falar com o senhor Ele disse Sim, sim, sim Já escolheu a boa missa mesmo? O que é que você quer? Ele disse Padre Eu queria perguntar Um negócio do senhor É pecado nós ganhar dinheiro Com a desgraça dos outros? O padre disse Claro que é Ele disse Então devolva o dinheiro Para o meu casamento Para me animar Padre Matuto sabido Aquele matuto Que nunca vem Na cidade grande Mas quando vem Quer dar uma de entendido Desce na rodoviária Pega logo um táxi Bate a porta E disse Me deixa aqui no centro De Campina Quanto foi? Acaba de 60 Ele Tome 30 Como é meu amigo? Ele disse Não deu 60 Tome 30 Deu 60 Rapaz Ele disse E eu vim só? Vamos rachar Eu dou 30 E você dá 30 Rapaz Vou deixar você Na delegacia Já já Rapaz Matuto Tem uns matuto Que nunca foram Para canto nenhum É de Lagoa Nova Para Lagoa Seca De Lagoa Nova Para Lagoa Seca Numa veranei veia Pegando frete É só o parente de Cardoso Que tem aquela cachaça Com paia de De bananeira Aí o cabra chega e diz Homem Tá lá Lua cheia Bonita Que essa região aqui Quando a lua é cheia É cheia de verdade E o velho fumando aqui o cigarro Aí chega um menino Menino é bicho que faz pergunta invocada Aí olhou assim e disse Seu Miro Olhou para a lua e disse O senhor que é um homem que viaja muito Olha Lagoa Seca Lagoa Nova Se é um homem que conhece o mundo Qual é mais longe Londres Ou a lua Aí o velho Deu uma cuspida Aí olhou para o menino assim e disse Você está vendo Londres Aí o menino disse Não Olha a lua ali Claro que mais perto é a lua O que mais perto é a lua! P motore O que mais perto é o jovem? Tô candoatando